Ah, eu quero aqui do lado. Opa, cara, cuidado aí, você pode cair. Eita, ele escorregou sozinho. E aí, galera, beleza? Aqui está o vídeo de hoje. Mais um vídeo aqui, galera, no servidor, né? Eu não lembro o nome do mapa. Qual é o nome do mapa? Lunar Coliseu. É um Coliseu. E eu acho que é contra Team Deathmatch. Então, sempre eu tenho Team Deathmatch, que tem batalhas épicas, batalhas, tretas. E o Hiper vai ter a descrição... Ih, meu Deus. Calma. Está tendo guerra ali. Eu pego aquele cara ali. Nossa, acertei. Nossa, já toma, hein? Calma ali. Aqui, vem para cá. Meu Deus, está tendo treta aqui. Ajuda esse cara, ajuda o cara. Meu Deus, veio mais três atrás de mim. Nossa, matei um. E aí, galera, ajuda aqui. Ajuda aqui, por favor. Ok, eu acho que tem que ficar aqui no centro, será? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente sobrevive aqui no centro. Meu Deus, estou tomando muita flecha. Ah, o cara veio para cá. Ele veio tacar passando dano. Nossa, bati nele demais. Ele sobreviveu por causa disso. Ok, fiz um espada. Dá para fazer uma espada. Sim, mas é que é Decorating Table, né? Beleza. É que é espada, espada, beleza. Ah, tem um Cratell ali atrás. Vou espada e Iron. Porque quando eu mato multiplayers, dá para fazer armadura. Eu ganho um item, sabe? Ok, vou fazer aqui a espada. Vou fazer espada para o meu amigo também. Ei, ei, ei. Deixa, ignorou aqui. Vamos ver a situação, como é que está aqui. Eu acho que a gente tem que ficar mais tempo no centro. Eu não sei, eu acho que sim. Calma. Vou comer aqui. Vou regenerar um pouco, né? Beleza, beleza. Vamos lá. Nossa, meu time cercou aqui. Meu time cercou. O V1 foi a área que cercaram. Eles vão ter que correr. Virou quase um Spawn Kill aqui. Calma, vamos subir aqui. Vamos pegar aqueles arqueiros, os filhos da mãe que estão aqui do lado. Ali. Nossa, ele desviou porque ele veio do cara. Pula, vai, vai. Isso, boa. Que azar. Morreu de queda. Falei. Olha, esse é o pack. Está com a gente que parecia com o pack. Não, não está não. Mais um hit e ele morre. Ali, matei. Caraca, isso foi muito mito. Calma, vai para cá, para cá, para cá. Meu Deus, vai cair muito cara aqui. Sai daí, time. Sai daí, time. Aí, batei. Matei. Olha o cara que morreu para mim agora. Morre novo. Boa, meu time está dominando, velho. Foi tipo, está virando meio que um Spawn Kill aqui. Ali. Nossa, errei. O negócio é atirar na entrada da base deles aqui, ó. Ficar atirando flechas, eles vão... E ficar recuando também, né? Que eu não vou ficar ali na frente, cheio de cara. Nossa, eu ia cair no buraco. Meu Deus, já veio um cara aqui. Nossa, que tapa eu levei agora. Eu levei um tapa da sociedade agora na cara. E se você não é qualificado para a vida, pá. Ok, não tem nada nesse baú. Tem cara correndo ali. Vamos ajudar, né? Nossa, minha flecha foi... Acertei. Ali. Acertei agora. Calma, 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 calma. Meu Deus, calma. Eu tenho muito maçã agora. Agora eu tomei ma... Agora eu tenho maçã. Nossa, senhor. Vou pegar esse aqui. Você é meio, cara. Aí, boa. Tenho três... Ai, meu Deus, calma. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tenho um cara, meu. Tenho cinco. Três, eu acho. Três atrás de mim. Exagerei agora. Mas o quê? Vamos voltar ali para a entrada. Oi, village. Tudo bom? Será que eu negocia com ele? Não. Ele negocia, ele dá um bone. Ah, por isso que tem uns ossos. Ah, rapaz. Ah, que legal. Ok, depois eu converso com o senhor. Deixa eu matar uns caras aqui antes. Galera, atenção. Cadê vocês? Vamos brincar. Eu não pulo daqui para cá, do centro para cá, porque eu tenho medo de cair. Nossa, uma menina. Não, mata a menina. Vai. Quero fazer a chanela. Matei. Ali em cima. Calma. Eita. Ai, meu pai. Que susto. Um coração. Tomei uma flechada nas costas. Nunca mais esqueci da flecha. Que veio nas minhas costas e me perfurou. Beleza, a galera está ali juntando. Eu vou... Quer brincar também. Vem brincar. Não, 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 não. Peraí. Ai, o cara aqui no centro. O cara aqui no centro. Ai, ai, caiu. Meu Deus, coitado. Olha o cara aqui do lado. Opa, cara. Cuidado aí, você pode cair. Eita, ele escorregou sozinho. Ele tinha escapado. Ele tinha escapado. Ok. Ali. Mata ali. Ok. Vou ir para a lateral aqui. Pegar os caras aqui de cima. Parece que alguém me veja, né? Calma, calma, calma. Peguei aqui. Peguei um cara aqui atrás. Eu estou prevendo isso. Às vezes eu prevejo. Eu não prevejo errado, galera. Ok, meu time fechou eles. Então, dá para ficar aqui em cima tendo flechas. Ali, aquele ali. Aquele ali está parado. Ah, shit. Como é que eu dou o KS nos caras ali? Calma aqui. Matei? Caraca, eu matei uma flecha. Ele vai subir aqui. Cadê? Ele não subiu, beleza. Pega aquele ali. O KS não está olhando para mim. Ai, meu pai. Se eu caio, isso aqui é GG. A situação ia ficar complicada. Olha o KS aqui atrás. Nossa, boa sorte. O cara vindo aqui. Eita, aquele cara aqui. Agora, acertei. Nossa, ele desviou. Se ele não nasce reto, eu acho que conseguiria. Aí, acertei. Meu Deus, acabou minhas flechas. E agora? O que eu vou fazer sem você? Flecha. Eita. Nasceu duas flechas na mesma etária. Três. Aqui. Adeus. Calma aqui, ali. Ai, meu pai. Calma. Meu Deus. Sai daqui, já. Eu vou fazer uma... Um Spade Iron, que é o que eu tenho para hoje. Para cá, para cá. Na crafting table deles. Que mancada. No. Aqui, fiz Spade Iron. Vou ficar aqui na frente. Eu vou apertar todo mundo agora. Eu vou morrer. Calma. Eu tenho uma flecha. Essa é a flecha da vida. Ai. Aqui. Morreu. Morreu. Meu time trancou o time deles. Não tem como o time deles mais escapar. Eu acho que não tem nem como ganhar, né? Está 8 contra 3. E meu time está full iron na frente da base deles. Brincando. Brincando, né? Porque aqui... Brincadeiro. Dois minutos faltam, dois minutos para acabar. Meu time deu uma tapada neles. Oh, dá a gente para o kill ali, do que é. Aqui. Não, não. Mata esse cara. Nossa, eu... Tem até do... Do mundo. Fica até fora do Minecraft. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Oi, cara. Falei, tudo bom? Tem algo que o Spanio oferecer. Quebra, craft table. Quebra, quebra, quebra. Ah, não dá para quebrar. Não sei se que não dá. Tem proteção. Ok, vamos lá. Que spawno um iron aqui. Eita, que spawno muito iron aqui. Ah, que spawno um iron. Que legal. Roubei os iron que eu quero ir pegar. Nada, vou pegar mais iron aqui. Eu quero mais iron. Por favor, mais iron. Caraca, eu vou ficar aqui. Galera, adeus. Bom, eu quero mais um. Eu quero mais um. Eu quero mais um, mais um, mais um. Para ele tirar uma espada. Aí, beleza. Vou fazer na minha base. Falta um minuto. Vou fazer um... Eu descubro que tem um negócio foda, sabe? Faltando apenas um minuto. Eu descubro. Galera, descobri um mundo. Descobri a senha do mundo. Ok. Estamos chegando lá. Vamos matar alguém. Quase em três segundos. Eu preciso matar alguém. Destino de vida. Esse é o meu destino. Minha vida. Eu nasci para isso. Vou matar esse cara. Não, não. Calma. O spawn kill está tenso aqui já. Morra. Não, não. Aqui. Acertei. Acerta ele. Pega, tira o alvo. Coitado. Aqui em 21 segundos. Vai acabar a partida. Vai acabar a partida tirando um pinto com eles. Hein, meu Deus. Calma. E aquele cara ali. Coitado desse cara. Tomando toda flecha. Morreu. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Baixando a porta do canal. Vai ter uma guerra aqui um pouco tensa. Mas é isso, galera. Valeu. Beijos e até mais. Fui. Meu Deus. Abraça aí, pessoal. Nossa, eu tomei flecha onde, rapaz? Fui. Fui.